A gente passou Um piloto de fuga Um piloto de fuga Ele quer Ele não quer dar passagem Ele não quer dar passagem Esse piloto de fuga Da passagem Ele não quer Me dá passagem Me dá passagem Me dá passagem Sempre 10 e sempre 20 Me dá passagem aí Sempre 10 e sempre 20 Parece uma tartaruga Parece uma tartaruginha com esse capacete Uma tartaruginha